Beleza, pessoal, só tava ligando a gravação aqui, deixa eu ver aqui, é, bem melhor, eu fico bem mais bonita, assim. A areca fica brilhando, né? Boa noite, boa noite, Letícia, boa noite, Thalita, Wesley, Amandinha, Boa noite. Susana, acabei de falar, Gui, Rian, Matheus, Érica, Fernanda, Érica, Maria, Vitória, Pedro, Boa noite, galera do meu coração. Estão preparados hoje aí? Hoje o nosso vai ser louco. E aí, Simone, tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo bem. É, bora lá, então. Pessoal, é... O dia de comer carne. É, hoje é o dia de comer carne. Se você come carne, hoje é o dia que você começa a desistir. Você vai começar a falar assim, será? Será que eu devo? Só abrir o PowerPoint certo. Brasil. E aí, galera, se vocês estão bem, todo mundo tranquilo? Sim ou não? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Porque hoje, eu tinha separado pra gente Duas coisas, né? Na verdade, mais que duas. Vou compartilhar na tela toda. Se você tiver dúvida, a gente já pega Sprint. Beleza. Fechou. Estou vendo todo mundo aqui. Se a galera quiser aparecer com rostinho, eu estou aqui pronto pra ver essas verdades. Cagou o chat. Boa noite. Vocês estão vendo minha tela aí? Não estão? Povos nativos. Então, deixa eu só falar pra vocês aqui. Pessoal, eu deixei lá na nossa pasta. Já deixei aqui Algumas coisas, tá? Tem uma pasta lá com o meu nome. Não sei se já chegaram a ver. Já? Não, né? Já. Já, já. Mas tinha um material? Matheus, eu comecei a montar mesmo. Eu não vi o material. Aí, o que 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 eu coloquei aqui? Coloquei aqui. Coloquei alguns livros. Tá bom? Que eu tinha falado pra vocês lá na primeira aula. Ah, eu baixei alguns livros, viu? Viu? Baixou? Aqui tem uns. Eu já baixei. Aqui tem esse pequeno manual de racista, que é bom. Da Djamila. Top. Top. Tem aqui do Abdias Nascimento, que pra mim, esse livro aqui, todo mundo tinha que ler. Esse livro é muito bom. Muito bom. E tem esses aqui, pessoal, que é da uma coleção chamada O Que É? Tá bom? Então, ele vai trabalhando com algumas ideias. E ele vai tentar definir alguns conceitos. Eu vou alimentando isso aqui aos poucos, também pra não ficar milhares de coisas aqui. E aqui, nas aulas de História do Brasil, eu já coloquei aqui uma grande linha do tempo da História do Brasil. Tá bom? Tá em PDF pra vocês. Eu achei que o tamanho ficou pequenininho. Vou só abrir pra vocês verem aqui o que que é. Aqui é uma linha do tempo com os principais eventos da História do Brasil. Tá vendo aqui? Aí vocês vão passando aqui, ó. Tem mais ou menos tudo bonitinho. Fechou? Até mais ou menos 2010, aqui que ele fecha, com a eleição da Dilma. Rafa, desculpa. Você tinha mandado esse ano passado, não tinha? Tinha. É o mesmo, tá? Aí aqui, eu vou tentar organizar por tema. Não sei se vai dar certo, não. Então aqui, já tem o exercício que a gente vai fazer. E aqui, tem uma lista. Não é uma lista, né? É uma... É um resuminho disso tudo que a gente falou um pouquinho, tá bom? Vocês vão precisarem ficar copiando tudo o tempo todo. Vocês estão copiando alguma coisa? Não? Mas aqui tem um resuminho, tá bom? Se alguém quiser, tá aqui. Fechou? Esse aqui é o exercício. E eu tô só pegando um pedacinho do livro pra colocar aqui. Então eu quero separar por tema. E cada tema vai ter mais ou menos isso daqui. Fechou? Tranquilo, tá? Então o que eu tenho pra fazer hoje? Hoje eu queria concluir com vocês esse conteúdo sobre os povos indígenas. E aí a gente parar pra fazer os exercícios que vocês pediram pra gente fazer juntos. E aí eu vou abrir os exercícios, eu mando ele aqui, mas eles estão aqui pra vocês treinarem de qualquer jeito. Tá bom? Eles estão preparadinhos aqui pra vocês. Vou colocar aqui no modo de visualização. Aí eu mando aqui pra vocês e a gente vai juntos aqui e vai conversando sobre as questões. Tá bom? Fechou? Pessoal, o meu PowerPoint, ele é um pouco estranho. Mas vocês querem que deixe ele lá? Sim, tá de boa. É, pode ir pra você ver. Eu não gosto muito de ficar colocando texto no PowerPoint. Então eu não sei se vocês querem que coloque. Mas se vocês quiserem falar assim, pessoal, é bom colocar? Eu coloco. Não tem problema nenhum, não. Mas tem diferença desse aí que você colocou com não? Ah, eu acho que podia deixar. Eu posso deixar, sim. Não tem problema nenhum. Eu posso transformar ele num PDF pequenininho lá pra vocês, pra mim não ficar ocupando todo o espaço da vida com as coisas de história. Mas eu posso colocar, sim. Isso não é um problema. É porque, por exemplo, aqui, tá vendo? Essa imagem aqui fica sem contexto se eu não explicar. Mas se vocês lembrarem, pra mim é tranquilo. Beleza? Tá, eu coloco lá, não tem problema nenhum, não. Então, só repassando mais ou menos o que a gente falou, a gente, então, cuidou, né, de falar de povos indígenas, ou povos chamados originários, né, ou povos nativos. E aí eu expliquei como que eles chegaram aqui. A gente falou sobre as pesquisas arqueológicas que estão comprovando isso. E um pouco sobre por que a gente chama de indígenas, como que eles foram invisibilizados, né, a ideia de que a gente apagou os indígenas da nossa história. A ideia de que a história indígena é muito difícil de ser reconstruída, porque ela é uma história muito oral, e aí a gente tem pouca gente escrevendo sobre isso, porque não faz sentido pra eles escreverem. E que, na verdade, a gente tem milhares de etnias, né? A gente tinha, pessoal, eu até dei uma conferida nisso, a gente tinha mais de 1.400 etnias quando os portugueses chegaram aqui pra iniciar o processo de invasão. Hoje, a galera fala em, no máximo, 300. Aí eu mostrei aqui uma distribuição, né, dessa população, seja lá na América do Norte, América Central e América do Sul. E aí a gente falou principalmente dos Astecas, né, e dos Incas, que são essas duas que bombam aí quando vai fazer algum filme de terror. Aqui a gente falou sobre o processo de conquista que empurrou essa população indígena, principalmente pro norte do Brasil, né, pra dentro da floresta amazônica. Não que eles não existissem lá, né, mas sim que eles foram obrigados a ir pra lá fugindo desse processo de conquista, que é o que a gente tá chamando de colonização e por aí vai. E aí eu comecei a falar um pouco sobre como que eles viviam, diversidade, estrutura familiar, que eles viviam nessas aldeias circulares, a ideia de dividir a responsabilidade, a ideia de que é tudo de todo mundo, a ideia da coletividade. Foi um negócio bem bonito isso, né? A ideia de que eles têm leis, que eles têm fé, a gente vai ver isso em um exercício. Tem um cara, eu acho que eu falei isso pra vocês, mas eu vou falar de novo, porque isso é importante. Tem um cara chamado Gandavo, Gandavo, que ele escreve um texto e fala que os indígenas, ele chama de índios, né, os índios não têm nem fé, nem lei, nem rei. E ele sabia disso, porque na língua que eles conhecem não tem nem F, não tem nem L e não tem nem F. E, na verdade, esse cara tá mostrando que ele tem um desconhecimento total da cultura indígena, porque ele não tá procurando na cultura indígena a lei indígena, ele tá procurando a lei europeia na cultura indígena. E é um tipo de coisa que ele nunca vai encontrar, né? Porque são culturas completamente diferentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse olhar que a gente tem sobre os indígenas. Beleza? E aí chegamos, então, no nosso famigerado momento. Pessoal, tem uma coisa muito legal sobre os indígenas brasileiros, que é uma coisa chamada de antropofagia. Vou escrever aqui, tá bom? Então, ouçam bem, pessoal. Eu zoei lá com o canibalismo, mas a gente vai entender essa diferença. Existe uma coisa que é antro, antro significa homem, antro, e fagia significa comer. Tá bom? Então comer, que é diferente de canibalismo. Qual que é a diferença de canibalismo para antropofagia? Vou imaginar, né? Vou imaginar que você tá na sua casa. Ah! Essa daqui é uma boa. Todo mundo aqui já vai lá ir pro Espírito Santo? Guarapari? Sim. Sim? Sim. Guarapari. Aquela praia que é nossa, né, gente? Espírito Santo já devia ter sido anexada a Minas Gerais há muito tempo, não sei por que a gente não fez isso. Quando eu virar governador de Minas, vocês podem votar em mim que essa é uma plataforma. Anexar o Espírito Santo a Minas Gerais pra gente finalmente ter praia. Aquela praia já é nossa. Lá no Espírito Santo, em Guarapari, tem até supermercado BH. Por que que não pode ter? Por que que não pode ser tudo nosso, né? Praia do Morro. Praia do Morro, essa mesmo. É bem na Praia do Morro que tem o supermercado BH. Aí, olha pra você ver, teve uma notícia de uns 15 anos atrás que tinham dois caras que vendiam coxinha lá em Guarapari. Até aí tudo bem. E, professor, por que que você tá retornando isso? Porque a galera usava carne de gente pra fazer coxinha. Vou repetir. A galera usava carne de gente pra fazer coxinha. Então, se você já foi pra Guarapari há uns 15 anos atrás e comeu coxinha, pode ser que, se era um casal simpático vender na beira da praia, você talvez tenha ingerido algum coleguinha seu aí e não tá sabendo. Isso é canibalismo. Você tá comendo carne humana, você não, porque a gente não sabia. Mas quem come carne humana porque gosta é canibal. Tá bom? Então, sei lá, o cara olhou lá e falou assim, nossa, esse fígado aqui da fulana é uma delícia. Nossa, esse baço do meu vizinho é a coisa mais deliciosa que eu já comi na vida. Essa dobradinha de, sabe, da minha antiga sogra é a melhor coisa que já fiz na vida. Beleza. Isso é canibalismo. Por que que isso é diferente de antropofagia? Porque a antropofagia, ela envolve um ritual pra que aquela carne seja comida. Você não sai por aí comendo carne enlouquecidamente, humana, e chama isso de antropofagia. A antropofagia, ela tem um sentido. Galera, eu não tô passando pano nem justificando que a galera pode comer carne humana. Tá bom? Eu tô só explicando qual que é o rolê. E esse rolê era um rolê muito sério pra algumas tribos que viviam aqui. Elas pararam com isso, tá bom, gente? Pararam mesmo. Mas, né, é bom você saber, porque vai que você fica perdido aí na Amazônia e precisa encontrar com uma tribo, né, tá andando no meio do nato, encontra com uma tribo, se a galera começar com um ritual estranho, foge que é cilada, Bia. A antropofagia é uma coisa que é praticada por alguns povos por aí, tá bom? Tem uma galera que faz pra antropofagia. Não é um negócio legal no sentido da lei, mas é um negócio que rola culturalmente falando. Fechou? Teve um cara no Japão que ele cismou de fazer uma exposição de arte com a carne do corpo dele. Então, ele foi tirando gordura, sangue e foi fazendo uma exposição de arte com isso. Tá bom? É arte, mas é nojento na minha opinião. Mas a minha opinião vale o quê? Porcaria nenhuma. Mas, cada um pode formular a sua aí. E os últimos casos de canibalismo que a gente tem registrados assim com uso mesmo, eles estão em algumas regiões da África, tá bom? Em alguns conflitos da África, tipo aquele conflito que a gente teve em Ruanda, o que que acontecia? Era muito comum, era muito comum, a galera inserir crianças dentro daquele grupo de soldados, crianças e soldados, usando a ideia de comer carne humana. E aí tem um negócio que é muito perigoso. Vocês entendem que hoje, se a gente tá comendo carne humana, você tá ultrapassando o último limite da humanidade que você pode ter? O que que esses caras faziam em alguns conflitos? Eles faziam um grupo e nesse grupo eles obrigavam essas pessoas que estavam entrando no grupo a comer carne humana. Qual que é o sentido disso? Se esse cara é obrigado a fazer isso e ele faz, ele ultrapassou a última barreira de humanidade dele. Então, não tem como ele voltar pra vida anterior. Faz sentido o pensamento? E aquele grupo é o único que vai aceitar esse cara que comeu carne humana. imagina, sei lá, você tá aí na sua casa de boa, aí seu vizinho fala, bate na porta e resolve te contar umas histórias de que ele comia carne humana. Você vai confiar no seu vizinho pra entrar na sua casa de novo? Nunca, nunca. Então, essas crianças e principalmente eram crianças ali, 10, 11 anos, elas passavam por esses rituais de iniciação como uma forma de que eles só fossem aceitos dentro daquele grupo a partir daquele momento. Fica pesado isso, né? Mas rola, tá? Então, tinha um cara que ele comia carne humana, tipo, ele comia coração da galera e ele achava que ao fazer isso ele ficava invencível. E aí, sabe como que ele ia pra guerra? Chuta aí. Ele é pelado? Ele é pelado. Você conhece essa história? Não, eu só chutei. Gui, ele é peladão. Ele é peladão de tênis. E é muito engraçado. Vou abrir uma foto aqui. A foto é censurada. Então tá a fantasia de Sonic, o Sonic só usa tênis. Boa observação. Nunca tinha pensado nisso. Quer ver? Rafa. Oi, pode falar. É porque você tá na sua explicação ainda, mas eu não consegui captar muita diferença do canibalismo pra antropofagia. O canibalismo é quando você come carne humana porque você gosta. Canibalismo. Tá bom? agora, quando tem a antropofagia, ela tem um ritual. Então a gente vai ver que nas sociedades indígenas, eu esqueci o nome dele. Mas nesse caso do acidente do avião, por exemplo, que eles tinham que comer carne pra sobreviver, eles praticaram canibalismo ou antropofagia? Canibalismo. Não tem nenhum ritual. Entende? Mesmo que fosse pra sobrevivência? Mesmo que fosse pra sobrevivência. Tanto que eles foram julgados e punidos por isso. porque não pode. Pessoal, aqui ó, vamos ver. Esse aqui que era o cara, tá vendo? É butt naked. Viu que ele ia de sapatinho aqui, ó? Ia pra guerra sim. Porque ele achava que nenhuma bala pegava no corpo dele depois que ele fazia esse tipo de ritual. Agora, vou fazer uma pergunta muito séria pra vocês. Quantos tiros que esse cara tomou? Todos. nenhum. Nenhum. Então, deu certo aí, ó. Tutoriais. Aí, por sua conta. Visericó. As pessoas que eram mortas eram por mim, Thalita, a sua pergunta é que elas eram mortas aonde? Nesse conflito que eu falei da Libéria na África ou no Brasil colônia aqui? Não, é se tipo assim, antes de comer elas, elas, tipo, elas aceitaram ser comidas ou então elas só comiam, eles só comiam elas na tora mesmo? Então, um pouco dos dois. Nos indígenas ou na África? Na Libéria? Indígenas. Os indígenas? Os dois. Vou explicar os dois aqui. porque aí a gente vai entender o ritual todo, assim. E o ritual, a coisa fica um pouco melhor, mas eles comiam na tora e por livre vontade, assim. Você vai entender aqui o rolê. Então, o canibalismo é isso, comer o carne humana porque você está afim de comer um pedacinho. Antropofagia é um ritual. O que o professor apontou? Que isso acontece até hoje, é uma coisa recorrente e não é aceitável. Então, bora lá entender a antropofagia indígena. Tá bom? Pessoal, não eram todas as tribos que faziam isso. Tá bom? Toma só cuidado com isso. Mas as que faziam assustavam a galera. Então, primeira coisa, quem já leu o livro O Guarani já sacou qual que é a ideia da antropofagia. Os indígenas, esses que faziam antropofagia, comiam carne humana, eles comiam carne humana porque eles acreditavam que se ele comesse a carne do cara, ele ficaria, ele absorveria a força do cara. Então, Thalita, aí já começa a responder a sua resposta, já começa a responder a sua pergunta, desculpa. Então, algumas pessoas já entendiam que iam ser mortas e aceitavam e se orgulhavam de serem comidas. Algumas pessoas ainda ficavam meio receosas e aí eles matavam os caras e comiam na tora. E aí, a antropofagia aqui, ela entra no ritual. Então, vamos lá. uma coisa que era muito comum para os indígenas era fazer guerra, tá bom? Eles guerreavam entre si. Uma coisa que era de boa para eles. E aí, era uma guerra que passava por gerações, né? Tipo assim, tem a tribo A e a tribo B. Elas estavam ali em guerras há gerações, sem contar quando. E aí, quando alguém da tribo A capturava alguém da tribo B, e aí toma cuidado, gente, é uma guerra. Se eu capturo alguém, se eu capturo alguém, é porque esse cara é importante. Eu não capturo um cara qualquer. Tipo assim, se eu tivesse numa tribo indígena, com certeza a galera ia me matar e não ia dar a menor falta de mim. Porque eu sou uma negação para andar no mato, para fazer guerra, isso é total. Agora, imagina que tem um cara lá que é, sei lá, ah, bom, acho que eu vou usar esse exemplo, não sei se vai fazer bom. Imagina que tem o Zambolt lá, tá bom? O Zambolt está numa tribo. Tá. O cara corre pra caramba, mata geral e tal. Capturamos o Zambolt, colocamos uma armadilha lá, ele caiu, pegamos ele. A gente não vai matar o Zambolt de cara. Por quê? Porque eu quero que a minha tribo tenha a mesma velocidade do Zambolt. E aí a gente leva o Zambolt para o ritual de antropofagia. O Zambolt, que já está dentro daquele contexto ali, da lida, ele já sabia que ia cair nesse daí. Só um segundinho, pessoal. Desculpa, pessoal. E aí, o Zambolt foi lá capturado. Foi capturado, a gente quer que todo mundo da minha tribo fique daquela força ali. A gente já leva o Zambolt primeiro. A gente pega ali uma maloca, e aí, nesse caso, talvez seria legal ter uma oca, que era uma casa menor, que a gente fechava ele lá dentro. E aí, pessoal, surge uma ideia muito legal, que é uma palavra que a gente só tem em português, que é o quê? Cunhado. O que é o cunhado, pessoal? É o meu inimigo que eu, chefe da tribo, estou oferecendo para ele a minha irmã. Pessoal, cunhado é uma palavra que só existe em português, porque é uma palavra indígena. O que é isso? Se eu fosse o chefe da tribo, capturasse um cara muito valoroso, eu colocaria minha irmã para ficar com aquele cara lá. Por quê? Porque eu quero que a minha irmã fique grávida daquele cara. Porque eu quero aquela velocidade para a minha tribo. Faz sentido o pensamento? Eu sei que não parece legal, mas vocês estão entendendo. Vocês não precisam concordar, só precisam entender. Está entendendo? É bem de foto, mas sei lá, né? É. Mas aí, Thalita, tem um negócio muito de poder. Olha, eu estou usando, eu estou entendendo que aquele cara é poderoso, e aí, o cara que está capturado, ele está sendo reconhecido pelo inimigo dele como um cara poderoso. Isso é muito forte para a pessoa, né? Tipo assim, olha, o cara que é meu inimigo sabe que eu sou a papiseira. Isso é muito, muito. E aí, a minha irmã está lá com o cara, está ficando grávida. Por que eu quero ela grávida? Porque eu quero que ela tenha filhos, esses filhos virem guerreiros para eu matar a tribo do cara. É tanto que cunhado, pessoal, é uma palavra que só existe em português. Inglês não tem, francês não tem, espanhol não tem, árabe não tem. Essa palavra é só nossa, só nossa. Porque é uma palavra... Não podia acontecer do cara que foi capturado matar a irmã do cara, não? Então, não. Porque esse cara está se orgulhando disso, entendeu, Amanda? Ah, que estou. Fala, Thalita. Ele usa meio que a irmã dele como moeda de troca, é meio que estranho. Então, não é moeda de troca, né, Thalita? É como se fosse uma barriga de aluguel. Eu acho assim, os dois termos são muito toscos, mas a ideia é mais assim. Aquele cara que é muito forte, muito rápido, a minha irmã vai engravidar dele, vai ter filho, e aquele filho eu vou usar para matar a tribo do cara. Entende? Então, ele vai matar o próprio pai? O pai vai ser morto agora, né? Quando esse cara está preso, está engravidando a irmã do chefe, ele já sabe que o destino dele vai ser antropofagia. Ele vai ser comido daqui a pouco. Ele já sabe disso, entendeu? E aí, Amanda, tem uma questão também de honra, né? Se matar uma mulher desprotegida é o mínimo da honra possível, sim. Então, esse cara não vai ser mais considerado esse nobre guerreiro se ele está matando uma mulher indefesa ali no meio de uma prática mais caliente. Faz sentido? Correto. Já puxa pelo lado espiritual, né? Exato. Aí, tipo, o lado espiritual eles levam como ideia disso, né? Dessas características. De que isso vai permanecer com eles e ele não pode perder isso, né? Sim. E se a mulher não ia engravidar? Ah, isso costumava acontecer. Mas, Érica, sim. Ninguém pode falar que não tentou. Entende? Eu não gosto de falar isso porque a gente sempre interpreta isso errado. Mas, mas, mas se ela não engravidasse dele ela ia engravidar de outro porque era a prática sexual indígena era muito mais livre do que a nossa que vem dessa cultura ocidental. Então, assim ela ia lá tentar engravidar desse cara. Esse cara ia morrer ela não ia ficar tipo assim Ah, eu estou viúva. Não, ela ia partir para a próxima. Entendeu? Então, ia nascer uma criança? Ia. Ia ser filho daquele cara? Provavelmente ou não ia ser filho de outro. Entende? As mulheres indígenas elas tinham um período de reprodução altíssimo no Brasil. Altíssimo. Então, elas né? E aí são os relatos dos portugueses e aí fica perigoso da gente falar. Mas elas tinham gestações consecutivas e até bem sucedidas assim com pouca mortalidade infantil dos 12, 13 até os 50. Entende? Isso que a gente chama hoje de menopausa para as indígenas acontecia muito tarde. Muito tarde. E aí isso é ruim. Vou falar desse jeito como os portugueses se referiam. Os portugueses falavam muito claramente que as indígenas eram mulheres libidinosas. que elas estavam sempre dispostas ao sexo. E os homens indígenas não. E tem muito a ver com essa questão reprodutiva, tá? De manter essa tribo funcionando. E aí não é uma questão tipo assim ah elas são fáceis, tá? É porque elas entendiam a importância que elas tinham de gerar vidas. E isso era muito importante para as indígenas. O poder da vida estava na mão delas. e elas se orgulhavam disso. Entende? De gerar vidas e mais vidas e mais vidas. Elas que eram as grandes mães dessas aldeias. Só que quando o indígena ou o europeu chega ele começa a colocar isso aí em outro nível. É tanto que algumas indígenas e aí o caso mais famoso é da Paraguaçu que tem até o filme Karamuru A Invenção do Brasil que mostra exatamente isso. Que algumas indígenas elas começam a ver os europeus enquanto uma posição de poder e elas começam a ter relações com os europeus. E aí os europeus começam a a destruir a imagem delas enquanto mulheres. Começam a usá-las enquanto objetos. Mas o que elas estavam querendo naquele momento era garantir a sobrevivência da tribo dela. Se os europeus eram mais fortes e estavam num processo de dominação elas queriam seguir essa mesma lógica. Eu fui claro assim deu pra gente? Pessoal, só uma pergunta então tipo assim a mulher engravidada várias e várias vezes não chegava uma hora que tipo falava chega já deu não? Então Thalita sim ela podia fazer isso tá? A mulher indígena ela tinha uma posição de poder nesse sentido mas entende que tem uma questão ali de tribo de sobrevivência e de que pra ela isso era um orgulho e aí já vou falar outra coisa também eu não ia entrar nesse detalhes todos mas tudo bem as mulheres indígenas tinham um controle de práticas abortivas muito maior do que qualquer mulher hoje aqui que a gente sabe entende? E aí pra elas era muito de boa isso então quando ela falava basta era só tomar essas plantas tem uma gente eu até comprei ela Mulungu conhecem? é uma casca extremamente abortiva extremamente abortiva tem outros chás aí super pesados super pesados eles promovem os movimentos internos do útero e aí não deixa o o embrião fixar na parede do útero e aí abortam pra elas isso era um conhecimento e um domínio muito de boa porque elas tinham integração e noção do corpo delas elas sabiam o que faziam bem e o que faziam mal entende Talita? então assim elas cansavam? sim se elas cansassem isso poderia ser uma prática se elas não cansassem elas tinham esse orgulho de ser as mães da tribo beleza? então essas ervas poderiam ser usadas como preservativo ou elas só eram pra abordar mesmo? então o que a gente chama de preservativo elas chamavam de práticas contraceptivas não é assim? essa era a prática de preservativo delas entende? elas não estavam preocupadas com engravidar elas estavam preocupadas em estar grávidas então pra elas o aborto era mais comum como prática do que contraprevenir isso entende? então por exemplo lá na Europa eles usavam como como camisinha tripa de porco ou tripa de ovelha tá bom? se você imaginou aí essa aula já tá ficando nojenta demais você deve ter feito isso agora que eu falei é isso o que é super nojenta etc e tal aqui no Brasil isso não era comum porque essas práticas de ervas abortivas eram mais comuns do que o uso de camisinha por exemplo como gente intestino de porco intestino de carneiro pra isso é nojenta de qualquer jeito entende? é foi mal essa aula tá saindo mais pesada do que imaginava enfim vou continuar aqui a minha meu ritual mais alguma dúvida? ai ai é acho que alguém não vai comer porco mais gente linguiça é intestino de porco tá bom? você sabe? vai lá que eu senti vontade de comer chouriço chouriço é sacanagem antigamente as pessoas criavam porco aqui nos quintais ai as vezes tinha ia lavar as tribos do porco assim tava cheio de verme aquela coisa horrorosa eu demorei uns 20 anos pra comer linguiça é mas assim até hoje é assim ele só controla uma quantidade de verme agora eu não sei se tem tripa sintética eu acho que não né não sei depois a gente procura isso mas eu ainda acho que é o intestino lá do porco tá? se você tá comendo linguiça ou chouriço aí igual alguém bem lembrou saibam que isso era usado como preservativo ali em algumas sociedades do passado ou do presente eu não tenho muita informação sobre isso eu vou pesquisar e aí pessoal depois que essa cunhada ela engravidava ficava ali esse cara era muito bem tratado e ele ia pra primeira parte do ritual na primeira parte do ritual a tribo convocava todo mundo até as tribos aliadas pra participar e aí esse cara que é esse daqui olha ele era colocado no centro da tribo e ele era enfeitado e preparado assim como os instrumentos que vocês estão vendo aqui que iam ser utilizados pra isso isso aqui era uma cerimônia a maior cerimônia da tribo é um processo religioso muito forte e esse cara o que é muito legal ele é colocado no centro da tribo ele é amarrado assim porcamente e aí começa pra mim a parte mais legal do ritual que é quando os caras olham pra ele e falam assim velho você você é o Zambolt você é super forte você é super saradão corre pra caramba agora velho a gente vai te matar vai pegar a sua carne vai comer e a gente vai usar a sua força pra matar a sua tribo e aí o cara que tá amarrado e vai ser comido ele responde a isso e os caras começam a bater boca e o que o cara que tá amarrado responde ele fala assim ó velho tudo bem vocês vão fazer isso e aí ele começa a apontar pra galera da tribo falando assim olha tá vendo seu pai a gente matou e comeu seu pai e com a força do seu pai eu matei seu tio e eles começam a ver qual grupo tinha matado mais o coleguinha vocês entendem o nível dessa disputa sabe disputa de quinta série tipo assim o meu é mais bonito ah não eu gosto mais desse né vira isso galera vira isso e eles vão gritando no meio da tribo e é isso faz parte do ritual eles valorizarem né tanto só do futuro quanto do passado e falarem tudo aquilo que essa prática da antropofagia possibilitou pra cada um deles é se alguém tá se perguntando eu não sei se esse espanador tá amarrado tá bom só quero deixar isso claro já me perguntaram isso já tô respondendo de uma vez eu não sei tá bom não tenho todas as respostas é e aí pessoal eles batem com o tacape na cabeça do cara puff aquele tacape é esse instrumento aqui que tava sendo pintado batem com o tacape tá vendo e aí eles começam a preparar o corpo morto né arrancam a cabeça já cozinha uma água já esquenta uma água aqui ó tá bom aí você começa a arrancar a tripa né os órgãos moles a cabeça é separada aqui pessoal esse cara que tá caído é porque esse ritual foi feito com vários guerreiros capturados tá vendo e aí você separa os órgãos moles do que a gente vai chamar de carne com osso então por exemplo assim intestino normalmente eles jogavam fora mas todo o resto tipo fígado coração pulmão eles pegavam aproveitavam e faziam uma grande sopa tá vendo aqui essa sopa normalmente era cozida com inhame ou com mandioca ou com algum tipo de batata ficava uma sabe aquela sabe aquele caldo de mandioca bem grosso assim que você come até uns pedacinhos então é isso tá bom tá lembrando aí viveu essa experiência sabe quando você tá comendo caldo de feijão e vem aquele torresmo na sua boca aquela croque aquela crocância a sopa era mais ou menos assim era esse caldo bem forte e aí essa cabeça pessoal ela também podia ir pra esse caldo e aí depende muito dos objetivos do que eles queriam a parte que mais interessava era essa parte do corpo e aí essa parte do corpo tá bom ela ia ser transformada num grande churrasquinho como assim ela ia ser assada mesmo tá bom e aí eu não tenho esse relato e eu tô falando uma coisa do que eu acho do que eu acredito do que eu já vi mas não tenho certeza tá que eles usavam muito pouco tempero e usavam mais pimenta pra isso que era o tipo de tempero mais comum aqui no Brasil sabe que aqui no Brasil a gente tem mais de 40 tipos de pimenta né e aí a pimenta era uma coisa que era mais utilizada na culinária indígena não tenho relatos de sal por exemplo então eles assavam isso tudo e eles distribuíam os pedaços como se fosse frango frito de acordo com o grupo que aquela pessoa pertencia então por exemplo se no nosso exemplo aqui era o Usambolt e eu quero que os meus guerreiros sejam mais rápidos eu vou dar pros meus guerreiros pedaços da perna do cara faz sentido agora tem um cara ali que ele precisa ter mais coragem então eu vou dar pra ele o pedaço do coração do cara tem um cara ali que precisa ser mais forte eu vou dar pedaço do braço pra ele e aí a ideia é que todo mundo da tribo compartilhe essa comida isso é um troço muito importante por isso que a sopa era fundamental porque ela ia dar sustância né era um dia de cerimônia e tal eles comiam basicamente só o corpo do cara naquele dia e aí todo mundo se alimentavam eles davam prioridade a dar os pedaços do corpo pros guerreiros a sopa era muito mais voltada pras mulheres pras crianças e pros idosos que tem uma necessidade muito maior de sobrevivência do que necessariamente de usar aquela força como um contra-ataque então olha pra você ver Suzana retomando canibalismo é comer carne porque você acha legal é a coxinha do Espírito Santo que eu acabei de falar pra vocês antropofagia tem todo esse ritual envolvido em que eu vou comer a carne do cara porque eu quero absorver aquela força vital vocês entendem essa diferença? entendi professor tranquilo? tranquilo bora fazer churrasco? não, obrigado bora vegano vegano olha a Thalita você já gritou eu nunca mais vou tomar caldo de mandioca sem lembrar de você caldo de mandioca sabe aquele caldo de mandioca que a galera coloca carne vaca tolada misericórdia é isso viu Thalita? o pessoal eu amei eu amei ai ai pessoal a antropofagia envolve tudo isso tá bom? isso é uma prática muito indígena a gente tinha tribos tá? aborígenes lá da Austrália que também tinham prática de antropofagia e aí o que a gente precisa saber sempre é essa galera tá comendo carne porque eles acreditam nisso ou porque eles gostam se eles só gostam pessoal é canibalismo puro e simples se tem um sentido por trás disso é antropofagia tá bom? tranquilo? aqui tem os pedaços do cara que é bem legal né? essa daqui é uma pintura pessoal de um cara chamado Jean Delry que veio pro Brasil tá vendo aqui? tem um braço aí a mulher pega uma perna tá vendo? a galera preparando uns pedacinhos pro churrasco e todo mundo comia as crianças comiam isso aqui era um dia de festa né? é igual sabe? você coloca um pá pardezinho do Thiaguinho aí pá solta um churrasquinho e deixa o cheiro subir sabe aquele cheirinho bom de carne queimada? aí quem ensinou isso pra gente foram quem? os indígenas aí beleza? mais alguma dúvida sobre isso? não? tá bom ah, só uma dúvida eles só comiam pessoas do sexo masculino? sim porque era questão de guerreiro tá, Suzana? ah, sim entendi as mulheres por mais que elas pudessem ir para a guerra era meio que desrespeitoso comer mulher ela era a fonte da vida entende a diferença? o homem pro indígena é muito mais descartável do que a mulher entendi entendeu? e aí tem uma questão de respeito mesmo por isso, sabe? por essa mãe natureza por essa mãe indígena pessoal uma pergunta na hora deles matarem outra tribo eles matavam as mulheres também? ou tinha essa lógica também de mulher não? legal a sua pergunta assim eles normalmente não atacavam outra tribo pra destruir outra tribo toda sabe? tipo assim uma guerra de dominação a guerra deles era muito mais por território e por diversão então assim não era uma tipo assim uma guerra tipo assim vou te invadir era uma guerra tipo assim olha o cara tá caçando aqui ah, vou brigar e cada um volta pra casa a lógica talita essa de que é uma guerra e que eu vou invadir e dominar a tribo do outro é uma lógica que veio com os europeus essa lógica de dominar o território do outro é uma lógica que não existia pra esses indígenas aqui esses indígenas aqui eles tem o território brasileiro todo que é um território muito rico entende que esses caras não brigam por território eles brigam muito mais porque ah, pegou minha caça e aí acabava meio que virando um esporte eu não sei se já teve a oportunidade de ver a gente tem os jogos olímpicos indígenas tá? olímpicos é só jeito de falar que a gente apelidou enfim são jogos indígenas eles acontecem entre as tribos você pode reparar que todos os jogos que eles tem todos eles envolvem guerra seja uma questão de um atirar a flecha melhor que o outro ou até a luta deles tem uma luta indígena que tem que derrubar o cara no chão que é uma luta super difícil e tal todos os jogos deles envolvem uma questão de guerra e não é uma guerra de destruição de dominação é uma guerra muito mais de disputa pra ver quem é mais forte é muito mais simples do que é o que a gente quer ver dos europeus consegui te responder Thalita eu achava que eles se matavam então eles matavam até determinado ponto e depois paravam porque é isso é uma outra lógica de vida então quando uma tribo atacava a outra eles se atacavam e voltavam pra casa se atacavam e voltavam pra casa essa tribo que tá vencendo ela não vai avançando e dominando a outra tribo esse conceito por exemplo de dominar escravizar a galera que ficava é só europeu só europeu mesmo que fazia isso nem os territórios africanos isso não rolava quando eles escravizavam o povo eles pegavam esses caras pra serem alta patente dentro do governo deles era um rolê completamente diferente os europeus que vieram com esse negócio de dominação tem que ter polícia tem que destruir geral aqui era um negócio muito mais de olha eu sou mais forte tô ganhando quem caça essa onça aqui sou eu e tal e acabou entendeu voltava pra casa pesado né pessoal mais alguma dúvida não pessoal só vou passar aqui algumas ideias básicas tá bom que a gente vai falar ao longo das aulas mas eu acho importante pontuar os indígenas eles foram representados tá bom representados durante toda a nossa história então as primeiras pessoas que vão escrever sobre os indígenas são os portugueses e aí eles vão cair em dois grandes elementos ou vai ser o que o índio é o chamado bom selvagem sabe ele é puro inocente ou ele é o inimigo pagão ele sempre vai ficar oscilando nessas duas coisas ou ele é aquele cara bonzinho jacu que a gente bate na cabeça isso na cabeça do português tá gente ou ele é aquele cara que tá disposto a me matar porque ele não acredita em jesus tá os portugueses só trabalhavam com os indígenas nessas duas perspectivas os holandeses eles vão herdar muito dessa perspectiva os holandeses invadiram o brasil no século 17 e ficaram lá acampados no nordeste brasileiro e aí eles vão trazer um pouco dessa representação também e depois os brasileiros começam a retratar os indígenas vocês estão reparando que em momento nenhum eu tô falando que os indígenas falaram por eles mesmos né entendo que a gente tá falando de invisibilizar um povo e aí os brasileiros começaram primeiro a fazer o índio romântico o índio romântico é o índio bombado é só você ler aquele livro se vocês estiverem com o tempo leem esse livro que ele é legal chama Iracema José de Alencar a Iracema é uma indígena ela vai andando o mato abre pra ela passar ela vai caminhando ela nem toca na grana ela flutua sabe essa indígena idealizada que joga o cabelo tipo a propaganda de shampoo é indígena isso é indígena é indígena do movimento romântico dos brasileiros o movimento modernista é aquele que falou que o indígena é completamente diferente disso aí eles começaram a trazer a ideia de que o indígena é preguiçoso de que o indígena é indígena e que ele come geral de que eles podem fazer o que eles quiserem e aí eles caíram pro outro lado de que o indígena é sujo de que ele é bêbado e é isso que a gente tem o movimento modernista ele tentou ser uma coisa legal mas ele acabou detonando muito da imagem do indígena e aí na década de 70 do Brasil olha pra você ver 1970 a antropologia cansou desses negócios e aí os caras começaram a ir lá na tribo e eles começaram a fazer um trabalho de perguntar pros indígenas sabe tipo assim o que que isso significa como que isso funciona como é que isso não funciona entende e aí alguns antropólogos ficavam tipo assim anos dentro de uma tribo só escrevendo o que eles viam esse trabalho ele vai ser tem um grande nome que é o Darcy Ribeiro que vai fazer isso muito 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 e aí a gente começa a trazer o indígena pra um equilíbrio e fala assim olha essa é a cultura deles do jeito deles e é assim que eles fazem sem julgamento de valor porque antes em todo momento tinha julgamento de valor aqui por exemplo olha que legal os portugueses eles começam a classificar que existiam dois tipos de indígena o bonzinho e o malvadão o bonzinho os portugueses vão chamar de tupis tá bom eram os indígenas que eles falavam que eram fáceis de serem colonizados é aqui eu coloquei no lugar errado e os que não fossem fáceis eram chamados os que não eram fáceis eram os que eram difíceis eram chamados de tapuias tá bom nessa imagem aqui essa aqui foi uma imagem feita pelos holandeses qual desses dois indígenas vocês acham que eram chamados de tupis e quais eram chamados de tapuias tapuias era o primeiro tupis era o segundo perfeito perfeito olha pra você ver usou roupa e obedece a cultura portuguesa ah esse daí foi colonizado ele é um tupi tá usando arma tá disposto a ir pra guerra ah é um tapuia tá bom isso vai ser muito comum quando a gente pega os textos da galera aqui continua olha aqui olha um indígena tupi olha uma tapuia aqui com os pedaços do cara aqui tá vendo dá pra ver que ela tá com os pedaços você já viu o filme Apocalipto? sim sim mas aqui lá se passa na América Central mas seria mais ou menos eu fico imaginando que a forma de colonizar seria tipo aquilo? não mas aquela lá o Apocalipto ele não fala da colonização não ele fala sobre a crise interna do Império Asteca sim a colonização só viria no final mas depois a gente pode dar uma passadinha nele pegar as ideias né pessoal então toda vez que caiu uma imagem ou um texto sobre indígenas pense em qual representação que eles querem que vocês comprem sobre esses indígenas tá bom? isso é muito importante pra gente já entender qual que é o lance da questão se é uma visão dos portugueses se é uma visão dos indígenas tá bom? aqui eu vou começar mas antes de começar eu vou começar pessoal bom gente falta um minutinho já sei vou fazer o seguinte vou dar uma passada nas questões com vocês pode ser? e aí vou mandar aqui pessoal no nosso no nosso chat tá bom? vou mandar no whatsapp depois mas aqui aqui eu coloquei algumas questões coloquei deixa eu ver isso quatro questões que falam sobre esses indígenas tá? eu vou dar uma passada rápida aqui só pra vocês saberem o que que é e aí eu vou mandar lá no grupo de qualquer jeito pra vocês poderem fazer a gente conversa sobre elas na próxima aula eu retomo a parte delas tá? então aqui vai falar sobre esses primeiros habitantes tá bom? aqui vai falar sobre o genocídio aqui vai falar um pouco sobre a cultura indígena pessoal não se preocupem quer dizer se preocupem mas vocês vão ver que era muito comum até nas próprias questões de vestibular e até nas questões do ENEM tá bom? a galera usar o termo índio tá bom? aqui ó essa daqui é de 97 tá bom? aqui de 2016 essa daqui é uma questão do ENEM e essa daqui também do ENEM tá bom? aqui tem aquela fala do gândalo que eu falei pra vocês olha lá a língua de que usam por toda costa carece de três letras convém a saber que não se acha ela nem F nem L nem R coisa digna de espanto porque assim não tem nem fé nem lei nem rei e aqui vai vir sobre uma visão que os portugueses vão construir sobre os indígenas combinado? fechou? fechou aí vou pedir pra vocês fazerem pra mim porque aí já fica mais fácil pra gente poder corrigir e discutir na próxima aula tá bom? vocês estão vendo aí não estão? ou eu tô falando desse vocês estão vendo o PowerPoint? tá dando pra ver tá dando pra ver? beleza então então era isso tudo pessoal bom churrasco pra vocês um ótimo caldo de mandioca tá bom? misericórdia obrigado pessoal bom churrasco pra você também mas tem cara de vaca tolada porque não tinha liquidificador vai ser vaca tolada mesmo mas tinha pilão Suzana dava pra deixar bem faz sentido então tá pessoal era isso tudo boa noite Letícia obrigada professor boa noite pessoal boa noite valeu boa noite pessoal viva a batata doce boa noite boa noite vamos comer abobrinha a partir de aí aí você me passa um como é que chama o negócio pra ter controle? agora tudo bom Larissa desculpa tudo joia pra não esquecer que depois termina na aula né eu vou embora tipo assim te deixa aí olha se deu certo